O choppinho do Renato ontem teve um propósito, Grandes Sobis, ele fala de Goiânia. O que choppinho é? O Renato ontem tomou um chopp lá em Ipanema com os amigos, foi fotografado. Era ontem mesmo? Foi ontem mesmo. Posso reformular a questão? Eu quero reformular a questão do nosso telespectador. Tu viu a responsabilidade que você assumiu agora. Não, não. Porque se não melhorar a pergunta... Se não melhorar a pergunta, tem que ficar quieta até o fim do programa. A minha proposta é fazer essa pergunta para todos os boleiros e possíveis dirigentes que estejam aqui no programa. É humilde essa pergunta, né? Talvez seja a mesma que... E não é corneta, não é corneta. O técnico do teu time, se põe o Rafael Sobis, jogador, o técnico do teu time... O que você vai fazer e tu melhorou a pergunta? Obrigado. O técnico do teu time, na semana Grenal, vaza a foto dele no Rio de Janeiro tomando um choppinho na calçada. Isso desmobiliza ou não? Mesmo que não tenha um treino tático do dia? Não tem nada de bom. É muito ruim. E, claro, tu compra uma briga com o resultado. Como nós somos resultadistas no Brasil, se ganhar, vão falar... Esse é fera. Mas se perder, né? Ele vai ter a responsabilidade... E é o perfil dele, tá tudo certo. Ele é gigante justamente porque ele fez várias apostas dessas e sempre saiu vitorioso. Mas eu acho que não é legal, principalmente pra dentro do time. Porque daqui a pouco vai perdendo, vai perdendo e... Ah, mas... Você acha que pega mal entre os boleiros, né? Pega muito. Pega muito. Eu acho que o personagem de falar... Se entrevistar todo o jogador, ele vai falar... Ah, ele é fera, deixa ele. Mas não pega bem isso. Porque mesmo não sendo um treino tático, mesmo sendo um treino físico, assim... O cara tá lá batalhando, ralando... Olha, tô correndo aqui porque quero uma vaga no time. Antes disso. O cara tá junto do... Antes disso. Quem que é o comandante? Líder e comandante, né? Quem é o exemplo, né? É, o líder tem que estar junto. O líder tem que estar junto. Independente da circunstância, pode tomar o chope. Mas não ali. Imagina os caras se matando, treinando e olhando... Ah! E aí tem uma outra coisa. Caso perca o jogo, ele tá bravo nas entrevistas, né? E aí, dependendo do que ele falar, pega mais mal ainda. Deixa que assuma a culpa junto, também. O problema é falar, vai, não tenho dinheiro, não tenho o quê, não sei o quê. Aí, pega mal.